Olá, galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Comidas da Drick, que é o vídeo de hoje. Vou ensinar pra vocês a fazer um delicioso salgadinho de queijo, muito facinho de fazer. Os ingredientes são só esses aqui que vocês estão vendo. Aqui eu tenho farinha de trigo, sem fermento, tá? Tem meio quilo, tá? De farinha de trigo, sem fermento. Aqui eu tenho margarina, pode ser da sua preferência. E aqui eu tenho dois pacotinhos daquele de queijo parmesão ralado, que é mais ou menos 100 gramas, né? São dois pacotinhos, galera. Aqui eu tenho só uma geminha de ovo, que eu vou precisar, mas por enquanto ele vai ficar reservado aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou misturar o queijo, parmesão com a farinha de trigo. Vou misturar. A gente vai precisar colocar a mão aqui dentro, tá, galera? A quantidade de manteiga, eu não vou falar pra vocês exato quanto a gente vai utilizar, porque eu vou acrescentando na medida do que a minha massa precisa. Então vocês vão vendo quanto eu vou estar colocando, tá? Colocando uma colher. Duas. E são cheias, tá? Três. A princípio eu tô colocando quatro colheres. A gente vai precisar de mais, a gente coloca. Agora a gente vem aqui, gente. Vamos mexer. Lembrando a vocês, opa, cuidado pra não fazer essas coisas que eu acabei de fazer aqui. Lembrando vocês, galera, não deixem de se inscrever no canal pra quem não é inscrito, quem tá vendo aqui pela primeira vez no nosso canal, tá? Pra quem já é inscrito, estamos aí mil e poucos inscritos já no canal, galera. Mas eu peço pra vocês, pra poder estar visualizando os vídeos, deixe seu like, ative o sininho de notificações pra vocês verem se tá sempre atualizado quando vier novos vídeos, tá? Lembrando que além do nosso sorteio, que vai acontecer no dia 7 de setembro, nós também vamos ter uma comemoração dos mil inscritos, tá? Mas à medida que for pra acontecer, eu falo pra vocês, tá? Lembrando que os nossos prêmios, que vai ser o primeiro, segundo e terceiro prêmio no canal, não tem nenhum patrocínio, tá, galera? Foi eu ali ir lá, recebi meu salarizinho do mês, fiz umas comprinhas lá na Boticário e estou presenteando vocês. Então, vocês quiserem me ajudar aí na divulgação dos vídeos, compartilhando com a galera, com a família, eu ficarei muito grata a vocês, tá? Vocês sabem que o nosso canal ainda é muito pequenininho, então a gente precisa também bater a meta de visualização, tá bom? Pra poder futuramente monetizar os vídeos. Olha, tô mexendo aqui, tá? Ainda tá feita uma farofinha, ó, vocês podem ver, mas não é dessa forma que eu vou querer, tá? Eu vou acrescentar um pouco mais de manteiga. Tá? Então, já foram quatro colheres cheias, agora a quinta colher, a sexta colher. Vou envolver aqui, daqui a pouco eu volto com vocês. Aqui, galera, já tô sovando a massa, tá? Lembrando a vocês que foram só as cinco colheres que eu coloquei. Então, ela pra mim já tá aqui no ponto, tá? Que eu vou fazer. Vou mostrar pra vocês. Galera, esse salgadinho aqui de queijo que eu tô mostrando pra vocês como é que se faz, é muito utilizado nas festinhas lá em Pernambuco, de aniversário, casamento. Algumas padarias também vendem lá, salgadinho de queijo. Aqui no Rio não é muito comum, só quem vem mais lá da região que conhece. Muita gente aqui não conhece, tá? Então, aqui, galera, a massa ficou dessa forma aqui, tá? Esse pontinho aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Ó, textura. Tá? Eu vou dar uma empadinha aqui nessa bagunça e vou mostrar pra vocês o nosso segundo passo. Pronto, galera. Agora a nossa massa aqui pronta. O que que eu vou fazer? Vou pegar aqui uma bolinha. Tá? Pode tá fazendo uma bolinha, você pode tá fazendo um formato... Geralmente lá em Pernambuco, as pessoas fazem um negocinho assim. Eu vou fazer uma bolinha, que é mais prático. Tá? Aqui eu boto o dedinho. Vocês vão entender o porquê. Tá? Galera, lembrando que quando eu comecei a fazer a massa, eu deixei o meu forno já aquecendo, tá? Que é bom o forno quente, porque aí assa mais rápido. Olha, a forma aqui não tem nenhum óleo, tá? Ele vai assar com a própria manteiga, que já tem dentro da massa. Pode tá fazendo o tamanho que vocês quiserem, tá? Aqui eu tô fazendo assim, rapidinho, porque vai ter um bolinho hoje pro meu esposo. E a gente mesmo gosta de tá fazendo sempre esse salgadinhozinho aqui nos nossos comemorações que a gente faz aqui mesmo. E bem rapidinho, porque já tá bem em cima da hora. Vocês sabem que às vezes a gente programa as coisas e nunca acontece da forma que a gente quer. Então eu dei um atrasozinho aqui. Então eu tô fazendo bem rapidinho aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês. Pronto, galera. Fiz essas bolinhas aqui. Foi o que deu a nossa massa. Lembrando que eu poderia ter feito o menorzinho, mas aí como é só pra gente em casa mesmo, eu resolvi fazer grande. Mas se vocês quiserem pra fazer mais quantidade, pra mais gente, vocês façam o menorzinho, tá? E essa aqui é uma dica. Se vocês também quiserem fazer pra vender, tá? Ah, e aqui ó, lembrando, o ovo, a nossa gema, ela ficou reservada e a gente vem aqui em cima dela, do nosso salgadinho, tá? Com o dedo mesmo. Se vocês tiverem aqueles pincel que a gente reserva pra culinária, vocês podem tá fazendo com o pincel. Como eu não tenho, eu vou com o dedo mesmo, tá? Aí você vem todos. Vou passar em todos aqui, daqui a pouco eu volto. Aí ficou assim, galera. Coloquei nossa geminha aqui em cima do nosso salgadinho, tá? E agora eu vou levar ao forno. Lembrando a vocês que o forno já tá pré-aquecido. Faz mais ou menos quase uns 20 minutinhos que eu deixei ele. Tá bem quentinho. Então eu vou colocar. Primeiro eu vou colocar esse aqui, depois eu coloco outro, tá? E na medida que o tempo que for demorando no forno, eu falo pra vocês quanto tempo ficou, tá bom? Que pouco a gente vai. Agora eu esperei por volta de 30 minutos, tá? Lembrando que o forno já tava bem quentinho, já. Ele cresceu um pouco. Se vocês quiserem um pouco mais douradinho, vocês podem deixar um pouco mais, tá? Mas hoje pra mim já tá ok, tá? O fundinho dele, ó, tá assim, tá? Se vocês quiserem mais moreninho, vocês podem deixar. Pra mim já tá perfeito, tá? Então eu vou deixar aqui esfriar um pouquinho. Vou experimentar pra vocês. Aqui há dois minutinhos eu volto. Pronto, galera. Aqui, ó, deixei esfriar pelo menos um pouquinho. Ainda tá um pouquinho quente, tá? Vou provar pra vocês aqui. Muito bom. Isso me lembra a infância. Não deixa de fazer isso aqui. Depois vocês deixam um comentário aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo. Se caso vocês fizerem também, tá aqui mostrando, falando pra mim o que vocês fizeram. Vou ficar muito feliz. Não deixa de se inscrever no nosso canal. Dê o seu like, ative o sininho das notificações pra poder nosso canal crescer. O canal Comidas da Dica fica por aqui hoje. Um grande beijos pra você. Beijos. Tchau, tchau.